O Senhor esteja convosco, em restamento de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Mestre da Lei aproximou-se de Jesus e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu, o primeiro é este, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e com toda a tua força. O segundo mandamento é, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não existe outro mandamento maior do que estes. O Mestre da Lei disse a Jesus, muito bem, Mestre, na verdade, é como disseste, Ele é o único Deus, não existe outro além dele. Amar-o de todo o coração, de toda a mente e com toda a força e amar o próximo como a si mesmo é melhor do que a todos os holocaustos e sacrifícios. Jesus viu o que ele tinha respondido com inteligência e disse, que não estás longe do bem de Deus. E ninguém mais tinha coragem de fazer perguntas a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Caríssimos e amados irmãos e irmãs. Nós rezamos o salmo Eu vos amo, ó Senhor Porque sonhos a minha força Eu vos amo Porque sonhos a minha rocha Meu refúgio, meu salva-lhe Eu vos amo Porque sonhos o rocheiro que abriga Meu escudo e proteção Em vós escreve Eu vos amo Eu creio que quando Davi Rezou esse salmo Davi estava cheio de Deus Transforme tanto de Deus Diz a palavra A boca fala do que o coração está cheio Diz ainda Ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor Se o coração não está cheio Desse Deus Eu vos amo Como São Francisco de Assis Saia pelas ruas de Assis Gritando Meu tudo, meu tudo, meu tudo Ficava horas e horas Do monte de Alverro Deitado em forma de cruz Em chão Para adorar e amar Esse Deus Esse Deus do Evangelho O Evangelho Tanto a primeira leitura Você aponta O primeiro mandamento Quando o mestre da lei Responda Mestre Qual é O maior mandamento Qual é O primeiro mandamento Jesus vai responder O primeiro mandamento É Ouve Ó Israel O Senhor Teu Deus É o único Senhor Ouve Ouve o povo de Deus Ouve o povo de Zertalina Ouve o Padre do Mago O Senhor Teu Deus É o único Senhor Não terá o outro Deus Por isso Amado De todo o coração Com toda a alma Com todo o teu entendimento Com toda a tua força Com todo o teu Espírito Mas como posso amá-los Se eu não o conheço Ninguém ama Então não conhece Como posso amá-los Se eu faço a experiência Do amor com ele Não tem como Para eu amar Eu preciso Conhecê-lo E eu vou conhecê-lo Mediante Sagradas Escrituras Diz Santo Agostinho Que a Palavra de Deus É toda a expressão De amor Que Deus tem Para nós São Bernardo Diz que a Palavra de Deus São São caras São bilhetes De amor De Deus Para todos Eu não posso dizer Que eu amo a Deus Não conheço Deus Isso eu não faço a experiência De amor Amém Deus Deus Criou Por amor É por amor É por amor Que você está aqui hoje É por amor Que você Amanheceu No dia de hoje É por amor Que Deus tem Com você Que você está Atravessando E graças a Deus É chegando É o recurso final Dessa pandemia Hoje de manhã Na saberação da missa Vendo as senhorinhas Bem de tarde Vendo a manhã Aí eu pensava assim Que maravilha E aí ele pensava comigo Estar aqui Podia ter uma Diz que iria chegar Isso é graça De Deus Não é Jó vai dizer assim Antes Os meus olhos Aliás Os meus ouvidos Ouvia falar De ti Agora Os meus olhos É preciso Fazer essa experiência Você não tem clareza Meu irmão Irmã De que Deus Te ama Você crê Que Deus Te ama Como diz Salve Bernardo Esse Deus Viu Deus Os ama Escandalosamente E o maior Escandalos De que Deus Os ama Está aqui Na cruz Em mandar O seu único Filho Para morrer Na cruz Por você Por você Por você Independente Apesar De que Deus Ruindo Dos pecados Primeira coisa Valeu Deus Antibótio Se nós Somos Infiéis Deus Continua Fiel Isaías 40 Se tivés Travessar As águas Elas Não Te Subir Ver De não Salve A vida Caia E o homem A tua Esqueita Pés Vinho A tua Direita E tu Não Serás Atingido Nem Esquim De cabelo Caia A sua Cabeza A sua Perdição De Deus Tudo Que Deus Faz É bom Tudo Por mais Talvez Eu acho Que não é bom O meu irmão Mas sempre Aconteceu Desgraça Na sua Vida Se levantou Uma tempestade Na sua Vida Se levantou Aquele Luto Que aumenta Sofrimento Na sua Vida Entenda O processo De vida É para O seu Crescimento Então Você levantar Mais Forte Quando você Vai lá Dos Estados Unidos E ali Quando o neto Ao mundo Nos Estados Unidos Quando a Crescimento É sábia Quando chega O processo Do inverno As árvores Balançam Todas as folhas Todas as folhas Aí se vai Dos Estados Unidos Eu falo Que Governadores Do Estado Depois De A gente A gente Se tanto De folha Aqui no chão Tem jardineiro Não tem jardinagem A gente Pensa É necessário Aquelas As folhas Que as águias Jogam no chão É para Proteger O sol Quando a neve Cai Ela cai Nas folhas Ou penetra O sol Então Aquelas Contículas De água Elas vão Descendo As folhas Abaixo Aliás O sol Vai Irrigando Aquele sol Protegendo Aquele sol Aí quando Passa o processo Da neve Você volta Aquele sol Aquele sol Aquele sol Conhe Porquê Porque Porque É preciso A neve É preciso É a tempestade Conhecer Para ver A beleza Da flor Muitas vezes É preciso Ver as tempestades A nossa vida Para nós Percebemos Como Deus Nos ama Quando você Levanta Uma tempestade Mas para nós Sair Nós Conseguir É porque Deus Deus Chega muito Mais além Do que você Posso imaginar Muito mais Além Do que você Posso imaginar Muito mais Além Vai muito Mais além Da sua Imaginação Que se Prociso Que fosse Davaria Tudo de novo Deus Viria Novamente Ou viria Na cruz Se fosse Por uma Única Pessoa Ele Morria Na cruz Se fosse Por uma Única Pessoa Como Deus Usar Como Deus Você Está Aqui É porque Deus Te ama Levantou De manhã É porque Deus Te ama Trabalho É porque Deus Te ama Que Deus Saúde Que Deus Dê o dom Para Energência Tem Uma Casa É porque Deus Te ama Eu sou Grato Porque Tudo É Sente De Tudo Depende De Deus A nossa Relação Com Deus Olha Aqui Para Essa Cruz Deve Ser Como A arte Horizontal Dessa Cruz Olha Para A nossa Relação Com Deus Eu Aos Pés Da Cruz Eu Me Acento Até Ele E Ele No Aos Da Cruz Ele Descende De Me Ele Desce Até mim A minha Relação Com Deus Deve Ser Essa Relação Horizontal De Quem Me Ama E Desce Até Mim Apesar Dos Teus Filhos Terem Agora Voltando A Cruz Se A Minha Relação Com Deus É Como A Relação Com Dois Ou Tal A Minha Relação Com Irmão É A Relação Vertical Ninguém Pode Ter Relação Com Deus Se Não Tem Relação Com Deus Nós Nos Relacionamos E Cada Vez Que A A gente Se Relaciona Com Outro Vamos Criando Laços De Intimidade Laços De Quando Você Construir Uma Pessoa Você Revela Tudo Que Você Tem Para Essa Pessoa É Uma Verdade Você Tem Tanta Tanta Convenção Que Essa Pessoa Já Não Mare A Trair E Você Desmuda Se Tudo Para Ela Você Conhece Essa Pessoa Tão Bem E Ela Te Conhece Tão Bem Que Você É Capaz De Desudar Porque Você Se Relaciona Com Ela Ela Conhece Você As Suas Dores Os Seus Sofrimentos Ela Não É Capaz De Trair O Que Ela Te Conhece Se A Sua Relação Com Próximo É Assim Imagina A Nossa Relação Com Deus Que Não Vai Nos Trair Que Não Nos Trai Jamais Então Quando Nesta Lei Questiona Qual O Alunamento Ele Não Dá Resposta Diretamente Que Ela Resolve Ou Israel O Senhor É Único Deus E Toda A Convicção Que Ele É O Único Deus Então Jesus Vai Amado Por Todas As Coisas Com Tua Força Com Teu Entendimento Com Teu Espírito Com Tua A Amado 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 E Depois Jesus É Tão Sinsato E Interagente Que Ele Vai Pegar Conheir No Êxodo Os Téis Fundamentos Rescrever Também Dois Que É O Próximo Com Antidez Primeira Carta São Paulo Diz Se Eu Digo Que Amo A Deus A Quem Eu Vejo E Eu Tenho Próximo A Quem Vejo Eu Sou Mentiroso Eu Sou Assagem Então Se Deus Me Ama Eu Tenho Essa Relação De Amor Com Deus Essa Relação Não Pode Ela Se Alarga Para O Ela Se Alarga Para O Próximo Não Tem Como Eu Amar Deus E Não Amar Amor Mas Qual Deve Ser O Meu Amor Ao Outro Meu Irmão Irmã Deve Ser Uma Geração De Amor Desenhezada Primeiro Comente Capítulo 3 O Amor É Paciente No Crito Espera Suporta O Amor Não Guarda Não Cor Não Guarda Água Não É Isso Amar O Nosso É Fácil Amar O Outro É Fácil Não Sobretudo Quem Nos Traiu Ou Quem Puxou O Nosso Papete Ou Quem Falou Áudio Alguma Coisa É Aí Se Pula O Verdadeiro Amor Meu Irmão Irmão Porque O Outro É Como Eu Estar Coberto Fraquezas Estar Em Fácil Construção Eu Não Consigo Amar A Deus Eu Peço Senhor Me Dá Graça Te Amar Como Deve Amar Como Deve Ser Amado O Senhor Quer Ser Amado É Isso Dependentemente De Nós Não Amar Ele Continua Sem Deus Deus É Inmável Ele Não Vai Mudar Se Você Amou Ou Deixou De Amar Muito Devo Devo Trai Muito Devo Devo E Se Preciso De Fogo Eu Darei A Minha Vida Neste Novamente Neste Feche Se Os Olhe Pelo Instante Abre O Se Coração E Permita Ser Amado Por Esse Deus Ele Diz Aos Se Ouvidos Eu Te Amo Quantas Vezes Você Não Se Sentia Amado Ou Me Eu Te Não Se Machunte Não Sofra Você Vem Ao Seu Lado Quantas Vezes Não Tenhas Veio De Fazer Essa Relação De Amor Com Eu Faço Essa Relação De Amor Com Você Te Amo Do Jeito Que Você É Apesar Dos Teus Pecados Eu Continuarei A Te Amar Eu Não Escolhi Te Amar Eu Te Amo Antes De Todas As Coisas Antes Da Passar No Mundo Eu Te Amava Eu Te Amo Do jeito Você É E Você Depende De Mim Até Mesmo Para Respirar Fala No Seu Coração Senhor Tu Sabes Que Eu Te Amo Quando Jesus Deve O Pedro Tu Me Amas Sim Senhor Eu Te Amo Apacenta As Minhas O Pedro Tu Me Amas Sim Senhor Eu Te Amo Apacenta Os Meus Cordeiros Terceira Vem Tu Me Amas Pedro Estesse Porque Deparei Lá Em Três Vezes De Amor Sim Senhor Tu Sabe Espírito Amor É Incondicional Como Nós Amamos Como Nós Amamos Não Deixe Para Amar Amanhã Quando Você Perder A Travessura Ame Agora Perdoe Agora Perdoa Essa Fraqueza Perdoa Esse Momento Não Deixa Você Perder A Pessoa Para Dizer Que Chama Gaste Tempo Com Ela Com Seus Filhos Com Sua Esposa Sua Esposa Porque O Amor É A Vem Só Temos Hoje Para Amar Só Temos Agora Não Sabemos Quanto Temos Falta A Nossa Vida Se Encerra Só Temos Hoje Para Amar Só Temos Agora Não Sabemos Quanto Tempo Falta Para Nossa Vida Se Encerra Eu Quero Amar Esse É O Mandamento Do Senhor Eu Quero Amar Esse É O Mandamento Do Senhor Só Temos Hoje Para Amar Só Temos Agora Não Sabemos Quanto Temos Falta Pra Nossa Vida Se Encerrar Só Temos Hoje Para Amar Só Temos Agora Nós Podemos Perder Mais Tempo O Nosso Maior Dom É Amar Eu Quero Amar Esse Amor Amém Do Senhor Eu Quero Amar O Amor Todo Pode Superar O O O Reza O Jesus Tu Sabes Que Eu Te Amo Tu Sabes Que Eu Te Amo Porque Tu Conheces A Mim Muito Mais Do Que Eu Conheço A Tu Mesmo Desde As Minhas Parquezas Desde Os Meus Pecados Tu Ainda Insiste Em Amar Que Amor Escandaloso É Esse Mesmo Se Eu Não Mereço Mesmo Se Eu Não Per Jesus O Senhor Ainda Continua Me Amar Que Amor Jesus É Esse Puro Puro E Verdadeiro Eu Quero Sentir Essa Noite Sabor Dentro Meu Coração Para Que Eu Não Precise Mendigar Amor Porque O Maior Amor Deu A Maior Resposta Correndo Na Cruz Por Migo Eu Não Preciso Basta Vim O Teu Amor E Com Esse Amor Jesus Eu Quero Amar Também Meu Irmão Dá-me a Graça Jesus Te Avalo E Perdoado Eu Quero Jesus Perdoar E Ser Perdoado Porque O Senhor Me Perdoou Porque O Senhor Me Perdoou Porque O Senhor Perdoou Só Deus Hoje Parar Só Deus Agora Não Sabemos Quanto Temos Falta Na Nossa Vida Sem Ser Só Temos Hoje Parar Só Temos Agora Não Sabemos Quanto Temos Falta Na Nossa Vida Sem Ser Eu Quero Amar Esse é o amamento do Senhor Eu quero amar O amor tudo pode suportar só temos hoje nada Amor Amor